Música Martim, como é que foi? Foi fixo, por alguns é sempre aquela cena complicada, mas tem que tentar o meu melhor para não sair no pó E agora é ver como é que corre à tarde e é um bom aquecimento, como sempre Música Música Martim, o balanço deste primeiro dia? Foi bom, foi regular, constante, estava com um bocado de receio porque há muitas Curvas fechadas, muitos perigos, mas consegui nunca sair de pista e apanhei o adversário um Música 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 Martim, balanço desta corrida, desta vitória? Balanço muito positivo, muito feliz por voltar às vitórias, depois de duas corridas não tão conseguidas, esta aqui consegui voltar ao meu melhor nível Música 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 Foi muito bom isso, muito agradecido e pronto, é mais uma vitória para o Pinhello, para o meu pai, para todos nós, para quem me apoia e é ótimo ir agora para o verão e começar a pensar em projetos futuros como uma vitória, portanto vou tentar começar também lá para fora um bocadinho, agora este verão a tentar planear um bocado, mas sim, muito bom e agora é aproveitar.